Filha me dá sua mão, vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau, nem medo, vem pro meu colo Filha me dá sua mão, vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau, nem medo, vem pro meu colo E agora, eu tenho mais uma princesa pra ir da meu amor Tão forte como a natureza, com a leveza da flor Sua irmã tão ansiosa pra te conhecer, eu imaginando fuso Eu volto aos meus tempos de criança, por causa de você Filha me dá sua mão, vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau, nem medo, vem pro meu colo Filha me dá sua mão, vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau, nem medo, vem pro meu colo E agora, eu tenho mais uma princesa pra ir da meu amor Tão forte como a natureza, com a leveza da flor Sua irmã tão ansiosa pra te conhecer, eu imaginando fuso Eu volto aos meus tempos de criança, por causa de você Filha me dá sua mão, vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau, nem medo, vem pro meu colo Filha me dá sua mão, filha me dá sua mão, vou te apresentar o mundo Onde não existe beijo, papau, nem medo, vem pro meu colo E agora, eu tenho mais uma princesa pra ir da meu amor Tão forte como a natureza, com a leveza da flor Faz irmã tão ansiosa pra te conhecer, eu imaginando fuso Eu volto aos meus tempos de criança, por causa de você